Coisas que você não sabia sobre o Rei do Cangaço Virgulino Ferreira da Silva, líder do movimento cangaceiro, é um símbolo importante do Nordeste brasileiro. Sua figura controversa é vista como bandido por alguns e herói justiceiro por outros. Nascido em 1898 em Serra Talhada, Pernambuco, morreu em 1938 em uma emboscada policial em Sergipe. Lampião tinha o desejo de governar um estado sertanejo formado pelas regiões que influenciava. Profundamente religioso, praticante do catolicismo, ele respeitava padres e mantinha uma rotina diária de orações e jejum. Além disso, realizava partos em condições precárias. Ele e Maria Bonita, sua companheira, tiveram uma filha chamada Expedita, que foi criada fora do cangaço. Lampião gostava de ler e usava perfumes caros, mesmo em condições adversas. Sua habilidade em estratégias de fuga era notável e a fonte de sua munição ainda debatida possivelmente estava ligada a contatos com poderosos locais.